Música Barueri é um dos melhores municípios para se investir em negócios. Ministério Público investiga irregularidades ambientais na região. Participe de curso de pilotagem defensiva. E a Agenda Cultural tem dicas imperdíveis para o seu final de semana. Eu te espero com essas e outras informações logo após o intervalo, aqui no Alfa Channel News. Música